Olá a todos O último vídeo que eu enviei da adaptação de uma caixinha importada inclusive eu gostei muito dessa caixinha estou utilizando ela eu filmei com essa filmadora aqui e você viu alguns problemas no áudio bem, eu descobri qual era a questão vou estudar, pesquisar o problema da filmadora aqui não é da filmadora o problema é o tipo de cartão SD utilizado que eu estava usando eu estava utilizando um de 8GB que eu comprei daqueles avulsos e ele não era tão veloz quanto a filmadora exige para isso e isso dava um embaralhamento entrelaçamento do áudio e o vídeo apressava em alguns momentos o vídeo e fazia o áudio ser gravado em outro tempo eu já tinha esse cartão só que eu não utilizava porque eu pensava que era a mesma coisa um do outro no sentido de que era a mesma marca só que isso aqui tem um diferencial ele consegue gravar em uma taxa mais alta uma velocidade mais alta e aí eu coloquei ele aqui na câmera e já funcionou tudo normalmente não vai ter mais aqueles problemas que você assistiu viu como estava o áudio diferente no tempo, o tempo do áudio e vídeo não estavam sintonizados pois bem agora eu vou resolver o problema do áudio dela porque você sabe que é um áudio abafado e se você prestar atenção bem aqui três orifícios pequeníssimos o microfone está bem aqui atrás e esses microfones eles são muito bons eu observei quando eu pego capturo o áudio dela e vou jogar no editor de áudio o som está completo tem todas as frequências só que bem diferente e não está com chiado você coloca no máximo e não tem chiado não tem zumbido nem nada então a captação de áudio dessa câmera é muito boa é muito boa mesmo o que ocorre é que ela não tem contato com o ambiente externo esses três orifícios estão praticamente polarizando o áudio olha você já conhece filmadora fotográfica que polariza a luz então esses orifícios aqui estão praticamente polarizando o áudio eu estou fazendo um paralelo entre entre a luz e o som claro que é uma distância apenas para dar uma ideia para você mas eu vejo aqui esses três orifícios aqui eles são insuficientes eu vou aumentar esse orifício vou manter o mesmo microfone e vai melhorar significativamente a captação de áudio dessa filmadora vamos trabalhar é assim né chega na mão da gente vem do jeito que a a fábrica quer fazer e nós temos conhecimento e vamos utilizando o nosso conhecimento para melhorar posteriormente primeiro eu vou agora antes de fazê-lo eu vou fazer uma gravação com o áudio dela e depois eu vou fazer a alteração e você vai verificar a diferença no áudio olha só essa aqui é a gravação com a filmadora ainda não resolvido o problema dela eu estou gravando com a filmadora 4K não está em 4K está em 1080 estou gravando a minha filmadora que eu estava exatamente com essa filmadora gravando essa aqui que você está vendo agora então esse é o áudio eu vou estou mais ou menos aqui estou um palmo de distância da câmera na minha boca o som está saindo um palmo de distância eu vou aproximar bastante do microfone esse é o som captado agora estou falando direto com esses orifícios eu vou modificar esses orifícios e há de melhorar significativamente a captação do som dessa filmadora vamos trabalhar olha o que eu fiz aumentei o orifício com isso aqui olha uma agulha de injeção esse furo bem aqui da esquerda eu furei nesse sentido assim da direita eu furei nesse sentido e o do meio eu furei nesse sentido assim em diagonal para dentro e um pouquinho para fora assim porque eu vou mostrar para vocês aqui o eletreto que é que é um eletreto olha esse é o jeito que eu consegui fazer estou aqui com um saquinho de eletretos isso é algo importante para vocês olha o eletreto se você der uma errada deixa eu ver se tem algum aqui exposto não tem nenhum exposto aqui está aqui esse aqui se você der uma errada e enfiar a agulha nessa membrana visível bem aqui ela é muito fina ela compara com um tímpano na espessura dela esse que você está vendo refletir lá dentro é uma membrana muito muito fina se você acidentalmente errar com a agulha e furar essa membrana aí acabou o eletreto portanto se você quiser fazer assuma os riscos aqui eu fiz com muito cuidado porque eu assisti alguns vídeos dela desmontada para ver onde fica localizado o eletreto ele fica bem aqui nessa placa juntamente alinhado com esses conectores aqui HDMI e o conector de carregamento aí o que que eu fiz eu já vou testar agora vou desligar essa aqui vou testar aqui as duas ao mesmo tempo bom filmando a filmadora que estava filmando a filmadora esse aqui é um teste com os orifícios mais abertos para verificar a qualidade do som a captação eu estou novamente a um palmo da filmadora eu vou aproximar estou falando agora bem pertinho da filmadora e vamos ver como é que está o áudio e essa modificação já será suficiente para resolver os nossos problemas na gravação dos vídeos com essa filmadora esse aqui é um teste com os orifícios mais abertos para verificar a qualidade do som a captação eu estou novamente a um palmo da filmadora eu vou aproximar estou falando agora bem pertinho da filmadora e vamos ver como é que está o áudio e essa modificação já será suficiente para resolver os nossos problemas na gravação dos vídeos com essa filmadora olha por isso que é bom a gente estudar fazer com muito cuidado o que eu descobri eu descobri que esse microfone ele está posicionado aqui na placa e a face do microfone a parte da a captação do microfone ele está nessa posição deixa eu colocar aqui cadê o que está ele está desse jeito aqui ele está apontado para frente entendeu daí esses orifícios não serem ele está nessa posição na placa apontado para frente então o que acontece olha lá e essa parte brilhosa que você está vendo é a lateral dele é essa parte bem aqui ele é de outro estilo ele é dourado mas é essa parte que você está vendo aqui a lateral dele isso aqui que você está vendo e ele está apontado para cá a captação dele é para aqui então eu vou gravar agora eu aumentei mais ainda o orifício ficou feio mas eu não estou ligando para a boniteza eu estou ligando para a eficácia vamos gravar agora com ela modificando mais ainda olha esse aqui é o ampliamento do orifício eu estou fazendo o teste novamente eu estou a um palmo de distância da filmadora eu vou aproximar para ver a qualidade principalmente a captação dos agudos que ele praticamente morria na configuração original atenção o som que vem do céu falado pela igreja aqui na terra goteje a minha doutrina como chuva esse é o som esse agora novamente eu vou ter um palmo de distância e você identifica aí a captação dos agudos de toda agora dá para trabalhar mais ainda o som dela porque quando eu levava o som abafado do jeito que vinha para o estúdio para o programa trabalhador de áudio eu tinha todas as frequências nele mesmo estando abafado quando eu corrigia com o equalizador todas as frequências estavam presentes então significa que esse pré-amplificador o compressor que ele tem e o eletreto dele é muito bom agora vamos fazer edição aqui está em definitivo já o som que vem do céu estou gravando a minha filmadora que eu estava exatamente com essa filmadora gravando essa aqui que você está vendo agora esse aqui é um teste com os orifícios mais abertos para verificar a qualidade do som a captação eu estou novamente a um palmo da filmadora olha esse aqui é o ampliamento do orifício eu estou fazendo o teste novamente estou a um palmo de distância da filmadora eu vou aproximar para ver a qualidade principalmente a captação dos agudos que ele praticamente morria na configuração original atenção o som que vem do céu falado pela igreja aqui na terra goteje a minha doutrina como chuva es lavo bogo vissima guxemo